Olá, seja bem-vindo a mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio de uma colaboração entre as TVs e universidades públicas nordestinas. Tudo para levar até você a ciência que é feita no Nordeste. No Ceará, pesquisas contribuem para o desenvolvimento de habilidades funcionais para pessoas com deficiência. Cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e parceiros entram com pedido de patente por conta da descoberta de biocombustível. E ainda, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram software que ajuda na diferenciação dos tipos de AVC. Olha só que interessante! Cientistas da Universidade Federal do Ceará vêm desenvolvendo uma série de estudos na área de tecnologias assistivas. O resultado pode contribuir na ampliação das habilidades funcionais da pessoa com deficiência. Tecnologias assistivas são todos os recursos e os serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Na UFC de Quixadá, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, o Programa Inove, desenvolve pesquisas nessa área por meio da Célula de Tecnologia Assistiva. Em 2016, eu estava iniciando a graduação e eu e mais três amigos, a gente pegou e falou, vamos aqui, vamos tentar desenvolver tecnologias para acessibilidade. Em 2018, a gente formalizou como projeto de extensão. Esse projeto de extensão faz parte do Programa Inove, que é um programa maior, que tem vários projetos. O aprendizado é enorme, tanto humano como tecnológico. Eles se desenvolvem muito na parte de desenvolvimento, de hardware, mas a parte social é importantíssima. Eles veem o impacto social do trabalho deles. Já foram desenvolvidas três tecnologias com foco em acessibilidade para pessoas com deficiência visual. As duas primeiras foram a bengala inteligente e o Smart Glasses. A bengala era um conjunto de três sensores. A gente já desenvolveu outra ideia logo, que foi o Smart Glasses. Então, o Smart Glass, que era que ele detectava a outra região, né? A bengala detecta a região de baixo, inferior. E o óculos, ele detecta a região da cabeça, né? A região superior. As ferramentas passam por constantes atualizações. A bengala passou por algumas modificações. Ela foi se comprimindo, foi diminuindo cada vez mais o tamanho dela. E foi feita uma modificação com o sensor. Agora estava sendo utilizado um sensor a laser. Já conseguia uma precisão maior, utilizava alguns algoritmos melhores. Enquanto o óculos, a gente já também utilizava... Começou utilizando somente um sensor. E ele foi passando por várias atualizações. Atualizações, principalmente, voltadas para o algoritmo, para a detecção, para a precisão da detecção. Porque uma das maiores dores de usuários deficientes visuais era que eles não tinham como identificar os obstáculos que são localizados acima do nível da cintura. A terceira tecnologia desenvolvida para pessoas com deficiência visual é o VRI. O VRI é um aplicativo de realidade aumentada para auxiliar pessoas com deficiência parcial. Você instala o aplicativo, instala no celular e coloca no óculos, no Wearbox, no óculos de realidade virtual. Aí pronto. Você, utilizando ele, já pode dar início aos comandos do aplicativo. A gente consegue ampliar a câmera, certo? Como se fosse uma lupa, de acordo com os comandos que o usuário pode dar, sendo por voz ou sendo controlado pelo joystickzinho, pelo controlezinho. Os próximos passos da célula de tecnologia assistiva são validar e disponibilizar os protótipos desenvolvidos. O que a gente está buscando agora é organizar isso a fim de pegar o que já se tem e começar a avançar no sentido da avaliação dos protótipos que a gente já tem para organizar um fluxo de produção do início até a disponibilização. Mesmo que a gente não vá produzir, embora eventualmente possa, mas a ideia é que, pelo menos, chegue em uma fase de validar e deixar disponível para quem quiser utilizar. Parabéns aos nossos cientistas. E daqui a pouco, o Univerciência volta trazendo informações a respeito da descoberta de mais um teste de diagnóstico da Covid-19. E isso é trabalho dos cientistas da Universidade Federal da Paraíba. Fique com a gente. Mais uma notícia boa vindo da ciência, desta vez, dos cientistas da Universidade Federal da Paraíba. É que eles estão trabalhando num novo teste rápido de diagnóstico da Covid-19. Vamos entender como é que ele vai funcionar? Pesquisadores do Departamento de Química da UFPB, da Escola Técnica de Saúde e do Hospital Universitário Lauro Vanderlei desenvolveram um teste sorológico para diagnóstico de Covid-19. O modelo utiliza inteligência artificial para a detecção do novo coronavírus. Esse teste é um teste rápido, menos custoso, custo mais baixo do que o teste de referência, que é o PCR. É um teste baseado em um sensor eletroquímico, onde uma pequena gota de sangue, no momento, esse teste está dimensionado para análise de soro sanguíneo. Então, uma pequena quantidade de sangue, o soro sanguíneo é separado, é colocado ao sensor. A gente obtém o sinal eletroquímico da interação entre o soro sanguíneo e o sensor. E esse sinal eletroquímico, ele é tratado matematicamente por um algoritmo de reconhecimento de padrões e ele dá como resposta positivo ou negativo em relação à incidência de Covid no momento do danado. O procedimento é rápido, de baixo custo e pode ser realizado em qualquer lugar. Esse procedimento leva em torno de 30 a 40 minutos. O sensor é um sensor de baixo custo, a técnica empregada é uma técnica eletroquímica também de baixo custo, associada a um equipamento que pode ser facilmente portabilizado. Então, pode ser levado a qualquer espaço, qualquer local, sem uma estrutura complexa de laboratório. O próprio uso do equipamento não requer um treinamento complexo para a sua execução. Então, essas são algumas vantagens desse teste. O uso da inteligência artificial, desse algoritmo de reconhecimento de padrões, ele facilita bastante o desenvolvimento de sensores eletroquímicos mais simples. O projeto, que teve início em julho do ano passado, envolve ainda o desenvolvimento de outro teste para diagnóstico de Covid-19. São testes mais tradicionais, no sentido de poder identificar a presença do vírus, a ideia é identificar a presença do vírus, através da interação específica do vírus presente na amostra sanguínea ou na saliva. O importante também é frisar que o teste que já foi desenvolvido também pode ser adaptado para análise de saliva. No momento, ele é um teste sorológico, mas ele pode ser facilmente adaptado à análise de saliva. Então, esse outro teste que está sendo desenvolvido é um teste que baseia-se na interação entre o vírus e algum modificador do sensor, geralmente o anticorpo, na presença do sensor eletroquímico. E a intenção de desenvolver esse outro teste é detectar a presença do vírus em amostras de fios biológicos, como eu falei, sobre sanguíneo ou saliva ou mesmo. A amostra de água, amostra de esgoto doméstico, para que a gente possa fazer um monitoramento da presença do SARS-CoV-2, desculpa, do vírus, nessas matrizes, tanto no esgoto doméstico quanto em água de abastecimento. Resultados preliminares obtidos a partir de 100 amostras de soro sanguíneo apresentaram aproximadamente 90% de sensibilidade na detecção do novo coronavírus. A intenção é de que, em breve, possa ser feita a transferência de tecnologia a empresas e governos interessados no teste. Agora imagine um combustível menos agressivo ao meio ambiente e ainda por cima de baixo custo, pois o produto já fez os pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia entrarem com um pedido de patente. O grande desafio hoje da pesquisa de base é produzir novos processos, porque o biodiesel tem que ser competitivo no seu processo de produção, para competir com o diesel. Então, baseado nisso, nós temos que fazer pesquisa de base e uma delas é usar biocatalizadores, que seria uma inovação, porque evitaria certos tipos de processos na hora que nós usamos os catalizadores químicos. E uma das formas é usar os micro-organismos para isso. E os micro-organismos, eles, no seu habitat, eles têm uma adaptação e produzem alguns tipos de enzimas. E essas enzimas podem ser aplicadas em biocatalizadores no biodiesel. Então, nessa pesquisa, ela foi feita coletando, primeiro, amostras de esgoto e de efluentes, já tratados também, em indústrias de laticínio, aqui no sudoeste da Bahia. E, a partir daí, nós conseguimos obter os micro-organismos desses tipos de ambientes, que nós vemos apenas como ambientes inadequados, mas que ali tem vida. E essa vida é de uma prospecção biotecnológica. E esses fungos, nós conseguimos isolá-los, né, são vários tipos. E daí, conseguimos fazer sua multiplicação, para conseguir fazer uma solução adequada e um crescimento dessas células, para formar o biocatalizador, né, que ele foi feito em uma solução com a base de óleo vegetal e nutrientes para crescimento dessas células. Então, utilizamos também o poliuretano, que nada mais é do que uma esponja, né, que muitas donas de casa conhecem, para imobilizar esse micro-organismo. E, em seguida, nós conseguimos ter o poliuretano preenchido com os micro-organismos. Logo em seguida, nós conseguimos aplicar, né, esse poliuretano, que nós chamamos de micro-organismo imobilizado, para ocorrer a reação de esterificação e transesterificação, que é uma reação entre um óleo vegetal, pode ser qualquer tipo de óleo, pode ser um óleo de coco, um azeite de dendê, e o óleo de soja, que é mais usado. Por que é mais usado? Porque é mais produzido aqui no Brasil, né? Quanto menor o valor da matéria-prima, mais eu vou conseguir tornar mais competitivo. E utilizar um álcool, né? Essa reação, ela vai ocorrer, mas vai levar muito tempo para ela ocorrer sozinha, da presença dos ácidos gráticos contidos nesses olhos, com o álcool. Então, nós utilizaremos a estrutura feita anteriormente, que vai produzir o biocatalizador em mini-reatores, né, que futuramente vão ser projetados para reatores maiores, juntamente com o álcool. Então, essa seria a pesquisa base para a produção do biodiesel, a base do biocatalizador, que seria a enzima lipase. A pesquisa tem que avançar, né? É a primeira coisa que nós temos que ter estrutura, né, e recursos para que a pesquisa avance. Nós saímos agora, a primeira parte, que foi essa parte do doutorado, a pesquisa base, de bancada, e a ideia é que essa pesquisa evolua em reatores maiores, não a nível industrial ainda, mas reatores de bancada muito maiores, para que a gente veja como é que vai funcionar esse micro-organismo, essa atuação, desenvolvimento desse biodiesel, né, usando o biocatalizador produzido pelos micro-organismos. A patente, na verdade, ela assegura, né, os direitos da pessoa que faz a invenção, né, ou elabora um processo industrial, para que outra pessoa não produza, não copie, né, esse processo, ou produto, ou qualquer outra formulação que você faça, ou descoberta que você faça. E na pesquisa, é a questão mais, a patente, ela é feita mais também, pela maioria dos pesquisadores, para segurar, né, com a intenção de voltar verbas, né, que o processo consiga chegar à indústria, e a gente consiga captar verbas para a universidade, né, essa é a nossa intenção de gerar essas patentes, para que a universidade consiga se manter à base dos projetos da pesquisa básica, né. Futuramente, a gente vai produzir uma própria, o nosso próprio biodiesel, numa indústria que alguém deseje fazer isso, desenvolver essa tecnologia, né, ser desenvolvida a nível de mercado, fazer uma produção de biodiesel, né, que ele seja o mais barato possível, e para competir com o diesel, né, para que seja interessante o investimento numa indústria futura, né, para que ele seja competitivo. E como nós, aqui no Brasil, nós temos muita área de plantio, o óleo de soja é uma alternativa viável, né, porque nós temos uma boa produção de óleo de soja. Diferente de alguns outros países, que não tem essa produção tão intensa do óleo vegetal, nós temos essa vantagem, né, Então, seria uma expectativa positiva, né, nessa questão de produção. Ele pode ser aplicado, esse biocatalizador, para o reuso de óleo, a partir de fituras, de óleo, qualquer tipo de óleo vegetal. Então, isso pode ser até uma questão ambiental também, de você utilizar um resíduo que acaba sendo descartado de modo inadequado, ser recolhido, né, e produzido para os carros e fazer a redução desse impacto da poluição. E depois do intervalo, cientistas da Universidade Estadual da Paraíba desenvolvem um software que é capaz de detectar os diferentes tipos de AVC. A gente volta já já. Você sabia que 70% das pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral não conseguem retomar as atividades profissionais? Os dados são da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e a ação rápida nesses pacientes pode diminuir as sequelas. E pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram um software que é capaz de diferenciar os tipos de AVC. Tudo para facilitar para os médicos não especialistas iniciarem o melhor tratamento para o paciente no menor espaço de tempo. O software foi desenvolvido dentro do Laboratório de Imagens e Sinais do NUTES da Universidade Estadual da Paraíba. A ideia dos pesquisadores é que a partir dele fique mais fácil fazer o diagnóstico dos pacientes e a diferenciação entre os tipos de acidente vascular cerebral, o AVC. Essa pesquisa iniciou-se com a definição de um trabalho de mestrado de dois alunos aqui do nosso programa de pós-graduação em tecnologia e em saúde. Então, em parceria com o NUTES, em parceria com o NUTES, juntamente com a nossa equipe de pesquisadores aqui do LAISO Laboratório de Análise de Imagens e Sinais, a pesquisa se deu pelo fato da necessidade do atendimento emergencial em casos, especificamente, de pacientes acometidos de AVC. O paciente que chega na emergência com quadro de AVC agudo ele apresenta normalmente um quadro clínico muito característico dessa doença e deve ser atendido o mais rápido possível para se definir principalmente o diagnóstico diferencial de que tipo de AVC está acometendo aquele indivíduo. Então, para a gente ter esse diagnóstico é necessária a realização de um exame de tomografia computadorizada. esse exame ele é feito em todos os pacientes que tem um quadro de AVC agudo deve ser feito e basicamente serve para fazer a diferença entre o AVC isquêmico que é um quadro que ocorre por uma obstrução na circulação cerebral do AVC hemorrágico que é o quadro que acontece pela ruptura de um vaso arterial dentro do cérebro com o extravasamento do sangue dentro do tecido cerebral o quadro clínico muitas vezes é semelhante nessas duas doenças então o diagnóstico diferencial é feito através do exame de imagem através da tomografia o problema é que nós não temos profissionais treinados especificamente para a interpretação de exames de imagem principalmente de neuroimagem na maioria dos hospitais do Brasil e muitas vezes esses pacientes com AVC agudo são atendidos por colegas médicos que não têm uma formação específica para isso e se sentem até inseguros em definir realmente um diagnóstico diferencial que é importantíssimo para se instituir o tratamento correto a terapêutica correta além do que quando se trata de um AVC isquêmico o tempo de tratamento inicialmente ele é muito curto ele é em torno de 4 horas e meia desde o início dos sintomas até a instituição do tratamento adequado para tentar reinstituir a circulação cerebral na área afetada então o diagnóstico é muito importante são seis pesquisadores do núcleo de tecnologias estratégicas em saúde que trabalham presencial ou remotamente no processo de otimização do software a plataforma recebe o nome de S-DAC AVC nós utilizamos uma técnica uma sub-área da inteligência artificial chamada aprendizagem de máquina e nessa aprendizagem nesse processo de aprendizagem de máquina a gente transferir a experiência do profissional do especialista para o computador então isso é feito através de um processo de treinamento da máquina então nós apresentamos para esse computador para esse modelo que está sendo desenvolvido vários casos e rotulamos esse conjunto de características aqui de informações representa um AVC hemorrágico e esse conjunto de informações representa um AVC esquêmico então a máquina começa a partir desses padrões dessas informações ela começa a aprender dessa forma que é feita a transferência de conhecimento digamos assim de experiência do especialista para o computador e a partir desse treinamento quando apresentamos um novo paciente com características de anamnese e de imagens diferentes ele consegue a partir daqueles padrões que ele aprendeu é identificar se seria uma esquemia uma hemorragia ou uma hemorragia do tipo subaracnoide assim é interessante ressaltar que nessa pesquisa participaram em torno de 400 pacientes dos quais gerou uma base de dados de imagens em torno de 16 mil imagens a plataforma está em fase de testes em hospitais parceiros para então seguir o processo de patente a partir de agora o software está no processo de validação tá então após esse procedimento de validação pelo especialista normalmente esse procedimento de validação ele é feito por uma equipe médica é feito por uma equipe médica então eles comparam a classificação realizada pelo software e pelo padrão ouro faz a comparação com o padrão ouro que eles utilizam para diagnosticar o paciente com um quadro dessa natureza e após esse procedimento de validação o software em si vai passar também por alguns ajustes esses ajustes serão definidos após o procedimento de validação da equipe médica outro processo em si é a melhora do interfaceamento essas coisas vai passar por um teste de usabilidade só após isso com isenção de novas funções é que o software vai estar disponível eu acredito acho que deve levar pelo menos mais uns 6 meses para que isso tenha o uso do mesmo ele vai impactar assim diretamente o uso dele no interior do estado nos pequenos centros não nos grandes centros médicos mas nos pequenos centros onde normalmente não há médicos especialistas em determinadas áreas então um plantonista no hospital do interior quando recebe um paciente com um quadro desse o software em si irá ajudar bastante auxiliar no diagnóstico e são pesquisas como esta que trazem um pouco de esperança para as pessoas que sofrem um AVC parabéns mais uma vez aos nossos pesquisadores bom o Univerciência de hoje fica por aqui muito obrigada por sua audiência e sua companhia voltamos na próxima semana trazendo até você as pesquisas científicas desenvolvidas no Nordeste até lá Música Transcrição e Legendas Pedro Negri